O que você vai olhar pra trás E vai ver que eu era um bicho Você não desconfiou Que pena, que desperdício Cercada de idiota Você vai ver que eu era um bicho Algo sobrenatural Que pena, não chore Que desperdício Alê, 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 alê Um dia você vai olhar pra trás E vai ver que eu era um bicho Cercada de idiotas Que pena, não chore Que desperdício Alê, 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 alê Alê, alê, alê 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 Tchau, tchau.